Música Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Português com Letícia. Se você é novo por aqui, este é um canal de aulas de língua portuguesa e redação. E eu sou a professora Letícia Góes e este é o Pedro. Olá, tudo bem? Sou editor aqui do canal. É, e o Pedro tá aqui hoje porque a gente resolveu gravar um vídeo sobre o livro Dom Casmurro, sobre a suposta traição da Capitu. E o Pedro, ele me ajuda com as pautas aqui do canal. E a gente vinha conversando, ah, vamos gravar um vídeo, né, sobre a Capitu traiu ou não o Bentinho. Música E aí, de repente, essa discussão ganhou a internet novamente. Essa discussão ficou muito aquecida na internet e a gente resolveu fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, a gente já tinha ideia de fazer esse vídeo faz um tempo, mas a gente ainda estava ali guardada essa pauta. Com essa discussão voltando à tona, a gente resolveu fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo mais sobre essa discussão, mas não vai ser uma análise profunda sobre o livro. Se você quiser um vídeo desse tipo, deixa um like, escreve aí nos comentários, que a Letícia faz depois, a gente faz. E também vídeo resolvendo questões sobre Dom Casmurro, questões de prova, questões de concurso. Se você quer um vídeo desse tipo, deixa aí nos comentários, deixa um like no vídeo. É um vídeo de análise do livro, né, porque é uma obra muito importante para a literatura brasileira. Então, vira e mexe, Dom Casmurro cai nos vestibulares, em concursos, enfim, é muito importante. E os alunos costumam ler Dom Casmurro já no ensino médio. É por isso que é, assim, uma obra bastante conhecida. Mas, se você não tem ideia do que a gente está falando, se você nunca leu Dom Casmurro, ou se você leu faz muito tempo, não lembra direito, a gente vai se situar de por que existe essa discussão sobre se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Então, a Letícia vai fazer um resumão, bem resumão, rapidinho, só para contextualizar o vídeo de hoje. É assim, quem conta a história é o Bentinho. Então, o Bentinho é o narrador em primeira pessoa. Ele vai contar a história da vida dele, desde a infância, passa aí pela adolescência, quando ele conhece a Capitu e ele se casa com a Capitu. E a questão é que ele acha, ele passa a vida achando que a Capitu traía ele com o seu melhor amigo, com o Escobar. E ele acha, inclusive, que o filho que eles tiveram não é filho dele, ou seja, do Bentinho, mas é filho do Escobar. É essa a questão do livro. Por isso que existe aí essa grande discussão se a Capitu traiu ou não, porque o livro não deixa claro. A gente só tem a versão do Bentinho, não tem a versão da Capitu, e por isso não dá para saber se ele traiu ou não. O fato é, o Bentinho acha que traiu e ele passa o livro todo ali, tentando convencer o leitor de que ele realmente foi traído pela Capitu. Então, a gente queria começar a discussão, iniciar o vídeo, falando sobre as pessoas que dizem que essa questão da traição ou não traição da Capitu seria algo menor, que nem deveria ser discutido, porque o livro tem coisas maiores, mais importantes para serem discutidas. Bom, realmente é uma obra muito grandiosa e tem vários aspectos literários que merecem muito mesmo a atenção. Então, tem a questão da digressão, a questão da metalinguagem, a questão da posição do narrador, que é um narrador em primeira pessoa, e por isso não é um narrador confiável. Então, todas essas questões, a forma como o narrador conversa com o leitor, é tudo muito, muito relevante para a obra mesmo. Só que, deixar de lado, essa posição, eu acho que deixar de lado a discussão sobre se a Capitu traiu ou não o Bentinho, achar que essa é uma questão menor, me parece um pouco pedante, porque parece que está falando assim, Ah, olha, eu entendo de literatura, então eu vou analisar os aspectos realmente importantes dessa obra. Enquanto vocês discutem se traiu ou não traiu, e essa discussão virou popular, eu estou discutindo outras coisas. É, porque acho assim, se essa questão traiu ou não traiu, é muito popular, já que todo mundo discute, eu não vou falar sobre coisas mais importantes da literatura. Sempre que eu vejo um tweet desse tipo, me parece o Pernalonga de Batom, sabe? Aquele mesmo, Pernalonga de Batom com uma cara assim, que ele sabe tudo sobre algum assunto. Sempre me parece isso, a pessoa, nossa, eu sei mais do que essa discussão aí. Só que eu acho que é uma questão importante da obra, até porque é interessante pensar que ela tem esse caráter apelativo para a sociedade, quase como uma fofoca, né? Ah, você acha que traiu ou não e tal. E é muito louco pensar que até hoje a gente discute isso. O livro foi escrito em 1899, em 1900, publicado entre esses dois anos, e essa discussão ainda existe nos dias de hoje, está na internet. O livro foi escrito quando a internet nem sonhava em existir, por exemplo. Então é muito louco pensar que a gente ainda tem essa discussão. E talvez se não fosse um assunto tão apelativo, a gente ainda não estaria discutindo isso. Se fosse outra questão que ficasse aberta no livro, talvez a discussão não durasse tanto tempo. E as pessoas não se empenhassem tanto em defender ou não a Capitu, né? Defender, ah, não, eu acho que ela não traiu ou eu acho que ela traiu. E porque o livro, ele traz elementos, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. É, e se não tivesse essa discussão em aberto, provavelmente a obra não duraria até hoje, assim, uma discussão, a obra ser tão importante até hoje. É, eu acho que a obra seria importante, que ela seria, assim, um clássico, mas eu acho que as pessoas, elas não se preocupariam tanto em discutir sobre a obra. É, e essa questão da traição ou não traição acaba sendo o ponto de partida para as pessoas conhecerem o livro, lerem o livro, estudarem o livro. E ótimo que seja uma obra popular, né? Não é um defeito da obra ser popular. Eu acho que a gente, às vezes, tem essa coisa, né, de que o que é acessível, o que está na boca do povo, é necessariamente ruim e não necessariamente. Então, essa discussão sobre traiu ou não traiu, eu concordo que não seja o ponto principal que a obra tenha muitos elementos importantes ali para serem considerados, mas eu também acho que é uma questão muito importante dentro da obra, que é a questão do narrador, da posição do narrador. Ele nos coloca essa dúvida e ela não pode ser desconsiderada de forma alguma. Bom, mas daí você já sabe que não tem resposta, né? O livro não traz a resposta se traiu ou não traiu. A gente que fica aqui dando os nossos pitacos aí na vida alheia, na vida da Capitu e do Bentinho. Você, Pedro, você acha que traiu ou não traiu? Eu acho que traiu porque o Bentinho é muito chato, né? Se não traiu, eu deveria ter traído, porque quem que aguenta é o Bentinho. Quem aguenta o Bentinho? Deveria ter traído. Eu tenho várias visões, assim, cada vez que eu pego o livro... Visões! Vem, assim, análise do livro. Cada vez que eu volto para o livro, parece que eu tenho uma percepção diferente a respeito aí da Capitu. Mas eu devo dizer que na primeira vez que eu li o livro, que foi no ensino médio, que aliás foi esse livro aqui da minha escola, até tem, assim, Letícia, segundo colegial B. Faz tempo. Faz. Não faz tanto tempo, assim. Então, a primeira vez que eu li esse livro, eu acreditei no Bentinho. Falei, não, realmente, eu acho que o Bentinho tem razão, que não sei o que que a Capitu pode ter traído. Eu era ali uma leitora muito ingênua. Não que quem acredite no Bentinho, não que quem ache que a Capitu traiu, seja ingênuo, mas aquela minha leitura, no primeiro momento, foi ingênua. Depois, quando eu fui estudar o livro na faculdade, que eu tive um semestre todo de Machado de Assis, uma disciplina só de Machado de Assis. Aí, eu reli o livro com outro olhar. Eu tava desconfiadíssima do Bentinho. Não acreditava em nada que ele falava. Não, não acreditava em nada que o Bentinho... Pra mim, era tudo mentira. E que a Capitu era uma santa, e que ela era super inocente, que o Bentinho era um ciumento, obsessivo, machista, transtornado, louco. Enfim, essa foi a minha segunda leitura. E aí, depois, nas minhas outras leituras, porque a gente pega o livro de novo pra dar uma aula, preparar uma aula, preparar uma prova e tal, Aí, eu já fiquei mais assim... Pegava os elementos que depunham contra o Bentinho, outros elementos que eram contra a Capitu, e ia juntando, assim. Pra mim, eu fico em cima do muro. Eu acho que pode ter traído, porque o Bentinho era chato, porque tem ali também uma coisa das mulheres machadianas, que são realmente mulheres, assim, que agem de acordo com suas vontades, com seus interesses. Isso é uma coisa comum entre as personagens femininas do Machado de Assis. E também... Mas tem a questão do Bentinho, que ele é um narrador não confiável, ele conta só as coisas que ele quer contar, ele quer convencer o leitor de que a Capitu traiu. Então, eu fico meio assim... Ah, pode ter traído, mas... É, porque mesmo ele sendo não confiável, ela poderia ter traído. A gente pode não acreditar nele, mas ela pode ter traído. Mas eu acho interessante o que você falou. Eu tô com bastante vontade de reler, não só pela discussão agora, eu já tava com essa vontade. Porque eu só li uma vez na escola, então já faz um tempo também. E eu acho que tem muito essa questão de voltar ao livro em diferentes momentos da vida. Que você tem diferentes leituras, mais coisas chamam a atenção de acordo com o seu estado de espírito, enfim. Teve até uma matéria interessante que saiu no Estadão, uma entrevista com a Elidia Fagundes Teles, uma das principais escritoras brasileiras. Na verdade, no meio dessa discussão, eles recuperaram essa matéria, que foi uma entrevista em 2013 com ela. Vou deixar até o link na descrição aqui. E ela contando justamente da relação dela com o Dom Casmurro e dessa questão de se traiu ou não traiu, como que ela via isso. Aí ela fala que a primeira leitura que ela fez foi essa leitura que já é um pouco mais crítica, digamos, dessa visão que hoje é a mais padrão, eu acho, que é... De não acreditar. Ah, não acreditar no Bentinho. O Bentinho é um narrador não confiável. Então, a Capitú é uma santa, não sei o quê. O Bentinho, a gente não pode confiar nele e tal. E aí, numa segunda leitura, ela estava casada, em outro momento da vida, ela já achou que não, que a Capitú tinha traído, que a Capitú era um monstro e tal. E depois, mais velha, ela leu pela terceira vez e ela não sabia. Ela preferiu ficar com a suspensão do juiz, assim, de saber que não existe resposta, que pode ter traído ou pode não ter traído. Então, é interessante esse lance de você ter o mesmo livro em diferentes momentos da vida e parece que são diferentes livros. É, diferentes livros, porque nós somos diferentes pessoas. Isso é muito legal. Bom, e aí, como o Bentinho, ele é o narrador e ele vai contar só as coisas que ele sabe, as coisas que ele escolhe, né, contar para o leitor, ele vai falando ao longo do livro, o tempo todo, no livro, ele vai tentando convencer, né, como eu já disse, o leitor de que a Capitú é culpada, ela traiu, ele... Desde as pequenas coisas, né, às vezes são coisas que a gente nem percebe que ele está com essa intenção, mas dizer que ela é mais alta do que ele, então dá uma percepção que, ah, ela é mais alta do que ele, meu Deus, hein. É, uau! Ele diz também que ela é muito mais mulher do que ele é homem, ele diz que ela é muito curiosa, ela é muito esperta, ela é dissimulada, então, por exemplo, o primeiro beijo dos dois, é ela que beija ele, né, então, e ele fica todo assustado, com medo de algum adulto chegar, quando eles estão ali de namoricos, assim, aí chega o pai da Capitú, ela super sai, se sai muito bem da situação e ele fica todo medroso, então, tudo isso que ele conta para a gente, ele conta para falar assim, olha, está vendo como ela é dissimulada? Está vendo como ela é muito esperta? Está vendo como ela é capaz de trair? Teve até uma citação, quando a gente estava pesquisando para fazer esse vídeo, dando uma olhada no livro, vendo umas passagens, a gente encontrou uma passagem muito interessante. É, é muito famosa. Que ele diz que Capitú era Capitú, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que o era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força da repetição. Ou seja, ele está admitindo que a todo tempo ele está ali tentando envenenar o leitor, tentando convencer de que o que ele fala é verdade. É, coisa que se deve incutir na cabeça do leitor, na alma do leitor, né? Repetindo, repetindo. Então, ele fica repetindo que a Capitú é realmente muito mais mulher do que ele. É homem, isso quer dizer que, ou seja, ela é muito mais capaz do que ele. E algumas pessoas falam desse lance da traição ser algo menor e tal, até por conta disso, que a gente pode mudar a perspectiva de pensar. Não ser se a Capitú traiu ou não, mas se a gente pode acreditar no Bentinho ou não. Que, de certa forma, também não vai ter resposta, uma resposta concreta, mas é interessante mudar essa perspectiva sobre o livro, né? Não ler o livro pensando, ah, será que a Capitú traiu ou não? Mas será que eu posso acreditar no que o Bentinho está me contando ou não? É, não, isso é muito louco. Você pensa na grandiosidade dessa obra, como é que o Machado de Assis, ele pode escrever algo assim, pensando num narrador que vai enganar o leitor e essa discussão ser tão ampla e perdurar por tanto tempo, né? Impressionante. É, e tanto que demorou muitos anos para ter até essa leitura sobre o livro, né? No começo, os críticos compraram a versão do Bentinho e era aquilo, o livro era aquilo. Depois que se percebeu que, será que a gente pode confiar no Bentinho? Ele não é muito confiável. Então é isso que torna a obra tão grande. É, a obra é maravilhosa, vale a leitura, vale muito a leitura. Bom, então tem toda essa parte aí que o Bentinho, ele fica tentando convencer o leitor, fica falando um monte de coisa aí na cabeça do leitor sobre a personalidade duvidosa da Capitu, mas também, se o leitor, ele presta atenção, ele vai notar que o Bentinho, ele é obsessivo, como você disse, né? Ele é muito ciumento, ele diz que tem ciúmes até do mar, ele tem ciúmes de tudo ao redor da Capitu. Então, é, mas assim, então por isso a gente pode desconfiar, né, que ela não traiu ele mesmo e, por outro lado, pra mim, assim, o elemento mais forte na narrativa, que quando a gente chega nessa parte, a gente fala assim, não, ela não traiu, eu tenho certeza de que não traiu. Então, essa é a parte da narrativa que sempre me prende e fala assim, não, Letícia, ela não traiu. que é quando ele vai ao teatro ver Othello. Isso é muito significativo, gente. Uma peça do Shakespeare. É, uma peça do Shakespeare. Eu acho que Machado de Assis não pode ter colocado o Bentinho indo ver Othello à toa naquela obra. Por quê? O que acontece em Othello? A protagonista, ela é morta, porque ela teria traído. Morta pelo marido. É, morta pelo marido, porque ela teria traído ele também. Mas, no final, ela é inocente, ela não traiu. Então, como ele coloca uma personagem lá, o Bentinho indo ver a peça de uma mulher que é inocente, que não traiu. E aí, nisso, o Bentinho volta pra casa falando assim, nossa, ela era inocente, né? Não, mas a Capitú é culpada. Então, isso pra mim, o Othello estar ali, a peça, é muito significativo. E eu acho que isso é a parte que o Machado de Assis fala assim pra gente, olha, ela não traiu, ela é inocente. E o mais legal do livro é isso, de não ter resposta e de ter esse debate. O debate tem que ser aberto, tem que ter, ah, a Capitú pode não ter traído porque tem a peça e tem outras coisas, outros elementos, mas ela pode ter traído mesmo assim, mesmo ele sendo paranoico. E é por isso que quando eu vejo alguém na internet dizendo que tem certeza que a Capitú traiu porque eu estudei Machado de Assis em outras obras, tal coisa, ou que a Capitú não traiu pelos mesmos motivos e tal, eu já acho estranho. Prefiro que a discussão seja aberta desse tipo. E não dá pra gente pegar outras obras ou a obra completa do Machado de Assis pra justificar se a Capitú traiu ou não. Tanto tem um conto dele chamado A Cartomante que é super legal, vale a pena ler também. É, quando eu li A Cartomante, eu tava ali no final da faculdade estudando Machado de Assis e li A Cartomante e eu tinha que fazer um trabalho sobre A Cartomante. Eu tinha certeza, aí eu terminei A Cartomante e falei assim, nossa, a Rita, que é a personagem, é a protagonista da Cartomante, ela trai o marido dela, ela tem um amante. Um clima parecido com o de Dom Casmurro. Aí, quando eu terminei a análise do conto, eu falava assim, gente, eu tenho certeza que a Capitú traiu, eu tenho certeza porque a Capitú é parecida com a Rita, eu nem sei de onde eu tirei, nem hoje, eu nem acho a Capitú parecida com a Rita e também eu fiquei pensando que eu nem poderia estabelecer essa relação porque a Rita é a Rita, a Capitú é a Capitú. Do mesmo jeito que a gente tem mulheres na obra, como um todo, várias personagens femininas. É claro que a gente não pode falar as personagens femininas do Machado são sempre assim. Não, elas têm... A Rita, por exemplo, ela é meio tontinha e tal e a Capitú já é descrita como mais esperta e etc. A gente tem também outros estereótipos da mãe, do Lara, aquela submissa, esposa, né, dentro da obra do Machado de Assis também. Então, por isso que não dá para pegar uma personagem, para pegar algumas personagens e falar que elas têm características em comum. Mas quando eu terminei a Cartomante, eu tinha certeza que a Capitú tinha traído. E é legal como a obra nos envolve, de modo que a gente lê outras coisas, mas está pensando no Dom Casmurro, né? É. Tentar achar respostas para o Dom Casmurro. É. Até quando eu assisti um episódio de Black Mirror, quando Black Mirror era bom, né, lá na primeira temporada, o terceiro episódio chama The Entire History of You, Toda Sua História, que eu lembro que eu assisti e lembrei na hora de Dom Casmurro, porque era muito parecido daquele episódio, quem assistiu vai lembrar que as pessoas têm um implante, um chip, em que tudo que você vê é gravado, então você pode voltar e reassistir. Ficar nas lembranças. E o cara vê a mulher dele sorrindo para um cara numa festa, na hora que ele chega, e aí ele começa a desconfiar e entra nessa paranoia e tal. Não vou contar o final, caso você não tenha assistido, vale a pena, mas nesse episódio tem uma resposta, assim, se traiu ou não, e o episódio é resolvido de uma forma muito legal também. Toda a construção dele é muito boa, mas na hora que eu assisti eu lembrei de Capitu e Bentinho. E outra discussão que teve na internet era de que a Capitu não poderia ser uma heroína, que a gente não poderia olhar para os dias, dos dias de hoje, sob as bandeiras dos dias de hoje para um livro do século XIX. E eu achei isso um pouco estranho, né? Eu acho que a gente pode, deve, ver o livro com o contexto da época em que ele foi escrito, mas também traçando paralelos com os dias de hoje, por que não? É, tem uma situação inclusive que eles iam para um baile e tal e o Bentinho fala que a Capitu gostava de ir com os braços de fora, de ser em manga, com o vestido sem manga e ele não queria. E só que ele não podia falar para ela porque ele já tinha falado que não gostava que ela saísse com os braços de fora e ela gostava de mostrar os braços porque ela achava os braços dela muito bonitos, mas ela, quando ele falava que ela não podia sair com os braços de fora, ela falava que ele era um seminarista, chamando ele de atrasado, né? Então, ele já era antiquado do ponto de vista da Capitu e é uma discussão sobre a roupa das mulheres. Que ainda é atual. Que ainda é atual 120 anos depois, então, o século XIX, aliás, o livro é quase o século XX, comecinho, né? Tá ali na virada. É 120 anos atrás, mas é, a sociedade mudou muito, mas também a gente não tá falando de outro planeta, né? Claro, então o livro já traz essa preocupação, né? Essa questão do homem querer controlar a roupa, o comportamento da mulher e a Capitu é muito mais mulher do que ele era homem, né? Ela já se impunha e já mostrava suas vontades, seus interesses e tal e isso não necessariamente quer dizer que ela possa ter traído ele. Ela só é mais dona das suas vontades, ela só quer... É, eu acho que você pode olhar pra Capitu como essa personagem independente, se você quiser dizer que ela é feminista, você pode olhar sobre esse ponto de vista pra ela, justamente porque ela meio que não aceitava o papel que era designado a ela, e o Bentinho se incomodava com isso, com essa liberdade que ela tinha, pra ser mais livre de certa forma e não ficar sob o controle dele. É, é isso aí. Bom, gente, não é genial essa obra? Eu acho que o vídeo já tá super longo, a gente falou e dá vontade de ficar falando mais ainda. Azar de quem vai editar o vídeo. Azar o seu. E dá vontade de ficar falando, porque citar os trechos e tal é muito interessante mesmo. Vale a leitura. Sabe o que mais vale? Tem uma série da Globo que chama Capitu. Gente, a série é maravilhosa, com a Maria Fernanda Cândido como Capitu, com os olhos de cigana, oblíquo aí, de simulada, que nem minha camiseta aqui. A série é muito bem feita, muito bonita, vale a pena também assistir. Mas, então, é isso. Se você quiser mais vídeos sobre Dom Casmor, como a gente falou no começo, que se quiser que a Letícia faça uma análise completa ou resolva questões, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar um gostei e acho que é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado aí dessa discussão, da nossa contribuição, né? A gente contribuiu um pouquinho aí pra essa discussão acalorada sobre a suposta traição da Capitu. Acho que eu dei um tchauzinho meio antes, né? Faz uns 30 segundos que eu dei um tchauzinho e você começou a despedir dessa. Eu vou falar agora. Então, gente, um grande beijo. Até a próxima aula. Agora é a hora do tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.